No vídeo de hoje, eu fingi hidratar o cabelo da Lavínia, mas tudo isso não passa de uma trollagem. E vamos ver qual vai ser a reação dela. O que é isso no meu cabelo, amor? Aqui, uma tinta de cabelo e aqui o creme. E a Lavínia tá aqui em casa, e eu decidi trocar ela fingindo que a gente vai hidratar o cabelo dela. E vamos ver o que é dentro da caixa dessa trollagem. Amor, senta aí, deixa eu te falar uma coisa, ó. Eu tô com a ideia de um vídeo muito top pra gente fazer hoje. É uma trollagem, eu não sei se vai dar muito bom. Segura esse creme, e agora segura essa tinta. Eu tô pensando da gente fingir que vai fazer uma hidratação no cabelo da Lavínia, e a gente vai lá e pinta o cabelo dela. Você é doido? Isso é verde fluorescente, essa cor. Não dá nada, filha. Você tem certeza? Absoluta. Ela vai ficar muito brava, só porque ela é muito chata pro cabelo dela. É, ela é meio enjoadinha pro cabelo dela. Só que eu decidi fazer essa trollagem, porque a Lavínia, ultimamente, ela tá me trolando muito, galerinha. É porque eu não filme pra vocês. Mas ela tem feito muita coisa comigo, e eu tô ficando muito brava com ela. Então eu decidi me vingar dela, Débora. Não perece quietinha, tá? Ela não sabe. Eu vou passar no cabelo dela, nem vai ver. Ela não pode ficar na frente do espelho. Camille, o que você acha dessa trollagem que eu vou fazer com a Lavínia pintando o cabelo dela? Eu acho muito legal. Ela vai começar a gritar. Será que ela vai gostar dessa trollagem, ou você acha que ela vai ficar brava com a gente? Eu gosto de verde. Não sei de qual que ela gosta. Se ela não pintar de verde, eu acho que ela vai ficar muito brava. Agora, se ela gostar, eu acho que ela vai... Ela vai ficar brava e vai gostar. Na verdade, ela falou pra mim que queria pintar igual o da Emily. Rosa. Ela queria pintar de rosa. Rosa ou roxo. Só que eu vou fingir que a gente vai hidratar o cabelo dela. Essa é qualquer cor que eu não quero. Ela vai assustar muito, né? Agora que ela olhar no cabelo, ela vai falar... Tomara que a mãe dela não briga comigo. Mas essa tinta não sai, né? Não sai. Eu acho que é bem capaz que a mãe dela vai brincar. Aí, depois da sala, eu vou pintar para o meu dia. Vamos sair. É, vamos... Vamos ver o que vai dar, gente. Eu tô nem aí, né? Se a mãe dela vai brigar comigo ou vai deixar de brigar. Mas eu vou fazer essa trollagem. Vamos lá agora. Deixa eu esconder aqui. É uma delas. Gente, lá, Julia. Nossa, tá brigando. Cadê a gente? Calma. Você tá brigando, você e o Daninho? Não, tá muito feio. Não, eu sou que estuda no salão. Não, olha aqui. Na verdade, você não vai precisar nem de ir no salão, porque eu sou cabeleireira profissional e a Tia Bebe é cabeleireira profissional. Eu, Tio Rafa, vai fazer uma hidratação. Esse creme aqui é muito bom pro cabelo. Olha, meu cabelo. Como que quer me dar? Se você estragar meu cabelo, você vai ver? É uma hidratação, Lavinha. Olha aqui, ó. Eu não vou te cobrar nada, minha querida. Olha aqui. Eu tenho ciúme muito do meu cabelo. Fica tranquila. Hidratação não estrada o cabelo. Isso aqui é só creme. Gente, você fica horrível. Lavinha, vai ficar uma beleza. O que você tá ficando hoje? Pode ficar de boa, né, amor? O que você tá ficando hoje? Vai ficar muito lindo, não vai? Você vai ficar parecendo a princesa. É, meu jeito. Não, ó, Lavinha. Eu tô sincero com você. Esse creme aqui eu paguei muito caro. Então eu vou usar muito pouquinho em você. Vou começar a passar pelas franjas, indo pras pontas. E depois, aí você lava o cabelo. Aí eu vou secar seu cabelo. E aí a gente vai ver o resultado. Gente, eu vou estragar meu cabelo. Não, olha aqui pro tio. A gente não vai estragar seu cabelo. Fica tranquila. Relaxa. Tá bom? Gente, é o seguinte. A gente vai fazer essa hidratação no cabelo da Lavinha. Eu acho que vai ficar muito bom, pessoal. O que? Eu vou trolar a Lavinha pintando o cabelo dela. Tipo, é divertido. Eu posso pintar muito. Não fala pra ela. Vamos lá. Tá bom. Lavinha, eu só vou te falar uma coisinha. Vai ficar muito lindo, Débora. Eu vou hidratar, vai ficar muito bonito. Vamos começar a hidratar? Vamos. Gente, a gente vai começar a hidratar o cabelo dela. E na hora que o resultado estiver lindo, a gente volta com vocês. E aí, Lavinha? Tá preparado pra gente pintar o seu cabelo? Pintar? Não. Tem que pintar. Eu não acho que foi a cabeça de pintar, Lavinha. É hidratar seu cabelo, né, Débora? Hidratar. Ai, meu Deus. Nossa, deixa eu ver. Vê o quê? Pode ver, ó. Aí, tá assim. Tá? Vai ficar muito lindo, né, Débora? Tem que passar por aqui, amor. Tá, tá bom. Pode passar aqui. É, a gente vai lá, lava o chave. Depois eu vou até fazer uma chapinha nela. Tá bom. Você acha que vai ficar bonito, Daninha? De natação? Sim. Eu acho que vai ficar muito lindo, viu, Lavinha? Nossa, Lavinha vai ficar muito cheio. Você viu, amor, como esse creme é cheiroso? Ele é muito cheiroso, né? É creme. É creme. É creme. Por que ele fica dessa cor, amor? Amor, porque... É de abacate? É de abacate, até ele... Ah, é abacate, Lavinha. Ah, por isso que ele tá verde. Aham, por isso que ele tá verde, que é abacate. É só hidratação, vai ficar muito lindo. Sabia que eu vou agora pintar o cabelo. Não? Eu também não gosto, Lavinha. Sabe por que ele que pinta? Aí vai se vingar, sabe? Porque tem uma menina da minha escola pintando o cabelo. Pintou? Aham. Aí eu dou uns tapos bem na cara. Tá certinho, tem que bater em mesa, tem que... Tapou bem dado. E sabe que eu vou pintar seu cabelo? Eu não sou nem doido, filha. Pinta o que eu ia depois... Você ia ficar me trolando, mas eu não tenho coragem de trolar você. Porque uma menina pintou meu cabelo de uma vingança. Porque tem gente pintando meu cabelo. Nossa, eu fico com muita raiva. É, nossa, deve estar ficando bonito, né? Mas tira bom, não pode passar bom não. Ó, depois ele vai lavar, vai ficar tão macio, rápido. Tá, tá bom. Abacate, gente, precisa abacate pro cabelo. Abacate é maravilhoso. Ó, é abacate, gente. Não, ó... Não é tinta, viu, Lavínia? Por que você tá falando tanto de tinta? Não, porque às vezes você acha que é tinta aí. Tá ficando bonito, né, Daninho? Você quer hidratar o seu também? Quero sacado, Daninho. Quer? Sim. Ai, gente, slime, né? Hum, tá cheirando slime. Gente, na hora que tiver hidratadinho, bem bonitinho, a gente volta com vocês pra ver o resultado da pintura. Da hidratação, da hidratação, da hidratação, Lavínia. Lavínia, já tá quase pronto. Não, mas demora, minha mãe faz... Não, mas é porque a gente faz diferente. Cada um faz de um jeito, Lavínia. Tá? Tá. Mais umas três horinhas e fica pronto. Tá, senta aí no sofá, porque é de boa. E aí, Debra? Já finalizou nada? Peraí, Lavínia, quietinho. Já terminei, gente. Será que a Lavínia vai gostar da hidratação? A hidratação ficou linda. Ficou macia, as pontas. Olha aqui, não, agora não. Olha aqui, Raco, olha esse aqui, ó. Olha, tá chiquerma. Seu cabelo tá lindo, Lavínia. Só que agora, vamos lá no espelho, vamos ver o resultado, pra ver se você vai gostar. Mas antes de você ver, eu vou mostrar pros nossos inscritos. Olha, ficou linda. Ó, vai naquele espelho. Ficou bom, né? Ficou. Então vai, Lavínia. Vai. O que que é isso no meu cabelo? Não, ela é o abacate, aí você não lembra? Não, eu não falei pra pintar. Mas ela não pintou. Ficou maravilhoso. Ui. Amei. Ai, que lindo. Você gostou? Sim, ficou linda. Então, muito obrigada, tia Lerner. E muito obrigada, tia Rafa. Eu amei. Ai, que lindo. Ah, Lavínia. Eu achei que ia ficar brava, Lavínia. Eu achei meu cabelo. Muito obrigada, tia, eu amei. Agora você roubou a festa muito bonita. Gente, deu errado a minha trollagem, pessoal. Ela gostou. Eu ia te trollar pintando seu cabelo. Ah, sua chata. Você é muito chata, Lavínia. Ah, ela é muito chata. Eu não gosto de você também, Lavínia. Lavínia, eu quero que você vá então na festa com esse bigode aqui. Vem cá, pra você virar, ó. Não, tia. Olha, gente. Era pra você não ter gostado. Tá. Eu acho que eu caprichei demais. Ah, não, Lavínia. Você quer saber? Vai embora da minha casa também. Eu não gosto mais de você. Era pra você ficar brava. Era uma trollagem, não era pra você gostar. Olha o brilho desse bigode aqui, Rafa. Olha esse aqui. Olha o brilho aqui, ó. Ah, eu também não gostei. Ficou muito feio, gente. Muito feio. Ai, ficou feio. Feio, feio, feio. Não, não é feio. Ficou feio, feio. Não, foi feio. Foi sim. Não, não foi. Ah, era pra você ter falado que não gostou. Foi pra mim, amor. Ô, Débora, era pra ser uma trollagem. Mas a trollagem era pra não gostar, mas eu acho que eu caprichei um pouco. Ai, que lindo. Muito obrigada, tia Rafa. Faz isso mais, hein? Não, nunca mais. Ah, não. Não dá certo trollar ela, não, gente. Ó, eu fui tentar trollar ela. Sim, gostou da trollagem. Amei. Só que agora tem a mãe dela, né, Débora? Agora tem a mãe dela? O que você acha que a mãe dela vai fazer? Tá. Mas eu amei. Agora você se vira. Tchau. Bye, bye. Ah, Débora, não deu certo. Gente, a trollagem era pra ela ficar brava. Sabe aquele jeito que ela é? Explosivo. Você me dá trollagem. Se você quiser fazer mais, faz comigo, por favor. Ainda debocha da sua cara, Rafa. Deixa ela, gente. Sabe o que eu vou ficar fazendo? Da próxima agora eu vou fazer ela ficar muito brava, muito nervosa comigo. Só calma, viu? Aguarda que você vai ver que agora a próxima trollagem que eu vou fazer, você vai ficar muito brava. Tá bom, tá bom. Gente, se vocês acham que a Débora tá certa, deixa o like e se inscreve no canal. Eu não gostei da reação dela. Mas eu gostei. Tchau, gente.